não adianta nada falar experiência de vida assim ela percebeu o quão ele errou porque ele já crucificou gente que utilizou-se do mesmo termo e aí ela sabendo disso tenta falar pra ele sabendo que as câmeras estão ali filmando falar no sentido de que você errou sabendo disso tem que tentar contornar a situação sabendo que fez aquilo ali, aquela cagada tem que contornar a situação mas não dá mais pra contornar diante dessas e de outras contradições, hipocrisias que o público já tá meio que cansado de caramba sozinho, eu digo o público é a grande maioria, tem gente ainda que gosta inclusive comenta aqui nos vídeos que gosta bastante de moçozinho de carol e torce pra que eles estejam na final vamos ver o comentário do Marco Senna aqui Haddad é insuportável e não sabe ouvir e outra que ele não assume o que fala ele falou sim que o Robert faz VT na cozinha e falou mal da Brenda pelas costas sim com a Ivi e Nandinho no quarto e eles escutaram no quarto a Aurora Boreal então o Haddad é falso mesmo o Haddad realmente ele foge muito da responsabilidade ele gosta de apontar o dedo mas quando ele é apontado quando apontam o dedo pra ele ele quer fugir bastante da responsabilidade ele ainda fica bravo aumenta o tom de voz fica bravo, começa a falar mais ou seja, o Haddad realmente ele poderia ganhar o selo de papagaio do programa mas enfim, muito obrigado a todos que vêm comentando deixa aquele seu like e até o próximo e aí e aí e aí e aí